Atenção aqui, na gente. Legal? Se for uma emergência, qualquer coisa propriamente, né? Se não for isso, não esquece o celular, porque vocês tem muito o que aprender com a gente, e nós com vocês também, né, professor? É o primeiro semestre? Vocês? Onde veio o pessoal aí? É o pessoal do último semestre, né? Já era do último semestre, né? Da UFSS também. Porque, se eu não me engano, eles fazem estágio com o pessoal da UFSS, né? Digitância sanitária, galvaza, o pessoal lá da UFSS com o pessoal animal também, né? Eles vão fazendo esse estágio aí, provavelmente, vocês também iam passar. Tá bom? Então, bom dia pra vocês, tá? Tá? Meu nome é Cortes, tá? Hoje eu sou...